Eu adoro o trabalho das meninas, eu acho que todo o trabalho é digno. Boa! E eu adorei os enfeites, eu acho que na cama, entre quatro paredes, as pessoas têm que ser mais... Eu sou a favor da felicidade. Boa! É isso. A pessoa tem que ser feliz. E eu queria saber de vocês o seguinte, me deu uma curiosidade, assim, qual que é a diferença entre as plataformas? É melhor ter no OnlyFans, no Privacy? Por que que... Como que é essa coisa? Olha, o OnlyFans, ele é gringo, né? Então é o pessoal da gringa, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então assim, não é tão conhecido pra gente. Então pra mim, por exemplo, não dá muito resultado. Entendi. Entendeu? Já o nosso, que... Gente, eu não gravo o nome, meu Deus. O Glamoury. Já o Glamoury já é um dos mais fortes no mercado. E o meu principal, que é o Telegram. Porque é um boot que a minha assessoria criou, e é uma venda exclusiva. Ninguém ganha nada em cima de mim. O cara pagou, amanhã tá na minha conta. Outras plataformas te cobram algumas porcentagens. E a minha indicava... E tem alta, alta. Ah, tem umas que é, que nem vale a pena. Olha, cara. Demora pra ser o pagamento. Demora muito pra cair na tua conta. Eles ficam trabalhando dinheiro. Nossa, o gringo lá, como chama? O Only. O Only, gente, aquilo lá, misericórdia pra você receber. É mesmo. Eu tô com 400 dólares preso lá. Não, não vai. Não consigo tirar. É toda uma burocracia. É uma burocracia. Se você não tiver passaporte, você não tira. Se o seu nome tiver com alguma coisa na SPC, você não tira. De propósito pra você desistir. Se você errar uma letra do seu nome, você não tira. É um inferno. Eu já tô louca pra bloquear aquilo lá. É complicadinho mesmo. Ele é chatinho. A vantagem, por exemplo, que eu vejo da Glamoury, é que ela tem, assim, bastante instrumentos, ferramentas que facilita pra você divulgar fotos que não são cobradas, por exemplo. Que servem, no caso, tipo um chamariz pra slide e assinar o conteúdo. E eles têm uma ferramenta que nenhuma outra tem, que é a live fechada. Sim, mas eu acho que também essa chatice é muito, talvez, de algumas pessoas estarem usando material de vocês, entendeu? Usufruindo da imagem de vocês. Você não tem noção de quanto fake tem vendendo o meu. A minha filha, que é uma das… Ela é a top 1 hoje de todas as plataformas. A Anny Alves. Gente, ela tem mais de 100 fakes. As pessoas ganhando dinheiro em cima do trabalho dela. Elas vão lá, tiram, gravam tela dos vídeos dela, postam. E ganham dinheiro como se fosse ela vendendo. Exato. E de mim também já começou. E com certeza das meninas vão ter também. E é complicado. Você vai chegar na polícia e vai falar o quê? É. É. Você vai abrir um boletim de ocorrência e vai falar o quê, Boeing? É. Mostrar minha perereca sem autorização. É, tá mostrando minha perereca sem autorização. É, né, mãe? O delegado vai virar pra tua cara e vai falar… Eu fui escrivão. Escrivão? Mas já tem uma tecnologia que a pessoa não pode printar, não é? Ah, mas vem com outro celular assim por cima, né? Sim. Mas eles têm uma tecnologia, gata, de um bot também. Que eles entram dentro do produto, compram, assinam como assinante. E de lá eles conseguem colher o material. Nossa, gente, esse povo… É um lixo. Meu Deus. É um lixo. Pra tudo, né? Pra tudo tem jeito de roubar hoje, meu amor. Ah, só não tem jeito pra morte. O resto… Não tem jeito de roubar hoje, 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 não tem jeito de roubar hoje.